Música Esta é a Biblioteca de São Paulo que fica aqui no Parque da Juventude, Zona Norte da capital paulista. Por fora o prédio chama a atenção pelo tamanho e pela beleza de sua arquitetura. E por dentro este complexo de educação, cultura e lazer se revela ainda mais fascinante. Hoje, inspirada na Biblioteca de Santiago, no Chile, ela oferece conforto, autonomia e fácil acesso a um universo de conhecimento que os alunos da Escola Professora Carmosina Monteiro Viana vieram conhecer. Música Bom dia, para fazer carteirinha? Olá, bom dia. Se sai necessário, RG e comprovante de residência. Primeira vez que você está vindo na Biblioteca? Isso. Só deixa eu tirar uma foto sua. Música Brutinho, a sua carteirinha já saiu na hora. Tá ok, obrigada. De nada. A Tainara quis fazer a carteirinha logo de entrada, por quê? Porque eu vi que eu ia ter a oportunidade de voltar à Biblioteca, que eu ia gostar e tudo mais. Aí eu resolvi fazer. Precisa do RG, comprovante de residência. Aqui é perto do metrô, é fácil o acesso para você? É, fácil e o acesso para mim. Só pegar o Carandiru, chegar aqui e pronto. Música A Biblioteca de São Paulo, moderna, inovadora e para todos nós. Vamos então começar com o vídeo institucional da Biblioteca, tá certo? Papel, o Kindle, que é o formato digital. Nós temos um equipamento na área de acessibilidade, também chamado Coit. Que ele é um scanner. A pessoa cega pode escanear o livro que ainda não possui, que a Biblioteca ainda não possui, em braile ou em audiolivro, e ela pode ouvir esse livro. Eu escuto ele por um leitor de telas. Vamos fazer a visita, pessoal? Eu adoro essa biblioteca, porque ela tem um espaço grande, eu venho aqui e fico lendo horas e horas e horas. E aqui é muito confortável, eu já tinha escutado falar sobre. Eu chamo todo mundo da escola para vir aqui, às vezes para estudar, ou para ficar conversando, mexendo no computador. Minha primeira vez em uma biblioteca diferente, muita acessibilidade, gostei bastante da mobilidade, do design, muito bonito. Quando eu cheguei aqui, eu vi o paraíso, né? Uma maravilha. Aqui é a área infantil. Qual é o seu nome? Meu nome é Silvio. Fala aí, Silvio, o que você pretende fazer aqui? Pretendo ler. Cheguei aqui para ler, vou ler. Se Deus quiser. Ué, Silvio, com essa voz, eu te conheço em algum lugar. Eu só tenho certeza. Não tenho? A biblioteca é diferente e tem a ideia de que ela seja um modelo. Há crianças brincando, circulando. O que importa aqui é a ocupação humana. Temos aqui oficinas de artes, de música, de literatura, às vezes até de artesanato, oficina de xadrez. Também já fizemos oficinas de vídeo para a internet, fotografia. Vamos lá para cima, vamos ver e conhecer o piso adulto agora. Ah, tem livros, tem tecnologia, tem braile, tem várias coisas, muito legal. Aqui a biblioteca é um espaço de leitura de fruição, um espaço de lazer, um espaço de cultura, com tecnologia e tão perto das nossas escolas. Eu cuido da parte da acessibilidade, tá? Então a biblioteca disponibiliza alguns livros em braile e audiolivro também para os deficientes visuais. Sem mais delongas, gostaria de agradecê-las por tudo. Para a Cátia, minha esposa, que vive comigo, com todo o meu carinho. Obrigado por sua paciência, amor. A termofusora, pessoal, ela trabalha mais em desenhos. E o cego vai sentir como que é a natureza, como que é o desenho. Essa geração que aprende com os livros, mas que também vive ligada em mídias como a internet, não poderia deixar de ter à disposição um leitor de livro digital. É fácil manusear? Olha, não é difícil não. É bem legal e é uma novidade. A gente tem o contato com o livro convencional, né? De folha, de papel. E aqui eu tive o contato com esse livro que é diferente e é novo, né? E nós temos também à disposição aqui hoje, tablets. O que dá para fazer neles? Olha, ele funciona como se fosse um computador portátil. Dá para interagir, ver vídeos, jogar. E hoje você está fazendo o que agora? Agora eu estou publicando fotos que eu acabei de tirar na biblioteca, que inclusive eu já estou seguindo a biblioteca, nesse exato momento. Está ganhando ou perdendo? Bom, o importante não é ganhar nem perder. O importante é o conhecimento que você ganha com o jogo. Gente, aqui é uma maravilha. Eu recomendo que vocês venham porque é perfeito. Tem tecnologia, tem livro, tem de tudo. Vocês vão aprender muito. Muito!